Muito atualmente se fala dos direitos dos indígenas, principalmente por conta das barbáries que ocorreram contra o povo Yanomami. Muitos agora questionam, Carlos, o indígena, ele pode ser imputável? Penalmente? E eu respondo, que tem três hipóteses. A primeira situação é se aquele indígena é integrado à sociedade. Se ele é integrado à sociedade, dirige carro, viveu, nasceu, morou a vida toda em perímetro urbano, sem problema, ele entende daquela cultura, ele faz parte daquela cultura, ele vai responder 100% imputável. Se ele é relativamente integrado àquela sociedade, aí ele vai ser o dito semi-imputável. Terá direito à redução de pena de um a dois terços, ou imposição de medida de segurança, dependendo do laudo. E se ele for não integrado? Se ele viveu a vida toda numa aldeia, fez parte da cultura dele, não fez parte da, entre aspas, nossa cultura, como é que fica? Aí ele vai ser inimputável. O nosso direito, ele não pode vir atingir outra cultura, uma cultura diferente, uma cultura indígena, bem anterior à nossa, de outros costumes. Geralmente, os indígenas, eles cometem crimes, entre aspas, para proteger o seu território. Exemplo, flechar alguém que esteja invadindo a sua área. É um direito deles proteger a sua área. Proteger os seus costumes, os seus direitos, o seu perímetro, enfim, o seu perímetro de casa, o seu perímetro de convivência entre eles. É isso então, pessoal. Espero ter sido esclarecedor. Espero que os senhores, as senhoras, enfim, que vocês tenham gostado da matéria. Por favor, se inscrevam para mais. Muito obrigado. Obrigado.